A Jovem foi a primeira a abandonar o novo reality show da TVI numa votação para os telespetadores manifestarem quem não queriam na casa. Ou seja, com uma votação expressiva alegadamente organizada por outros grupos de apoio de ex-concorrentes, a Jovem foi dessa forma a mais votada para sair. Na manhã de segunda-feira, Catarina Miranda esteve em 2 às 10 e, em Lágrimas, ouviu algumas críticas e conselhos por parte de Cristina Ferreira. A apresentadora aproveitou a ida da ex-concorrente de Big Brothers ao programa das manhãs da TVI para a repreender por ter feito um direto no Instagram para combater e influenciar os resultados de uma gala, acusando Catarina de ter gerido, muito mal, a expulsão do formato. Outro assunto igualmente abordado ao final do mesmo dia no programa Noite das Estrelas, da CMTV. Uma pessoa que já está desmoralizada. Contudo, Teresa Guilherme defendeu Catarina Miranda e criticou a atitude de Cristina Ferreira. Ainda vai ao programa que deve apoiar os concorrentes no dia a seguir, ou ter uma conversa para esclarecer as pessoas e leva descompostura de alto ou baixo. Uma pessoa que já está desmoralizada, que foi expulsa na primeira semana, não precisa de ouvir isto da boca de uma apresentadora que não tem motivos para achar coisa nenhuma sobre um concorrente, disse dessa forma Teresa Guilherme. E acrescentou por fim, o público é que tem de dizer isso. Um dos sonhos de Catarina Miranda é tornar-se apresentadora de televisão ou assim conquistar uma carreira no audiovisual. Mas, para Teresa Guilherme, esse será agora um desejo ainda mais longe das concorrentes de Big Brother e dilema conseguir alcançar. Acho que ela se meteu com as pessoas erradas. Ela sai de um programa daquela estação, depois ataca aquela estação, a estação não a vai chamar. Acho que tem poucas hipóteses. Tem o estigma de ser concorrente também, disse por fim e ainda em direto aos restantes colegas comentadores do painel de Noite das Estrelas. Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.